Os catireiros, que diz o seguinte, o bom catireiro tem que pisar as cordas da viola. O que significa isso? Significa que elas tem que sapatear no ritmo da viola, não pode atravessar, sair fora do ritmo. Então nós vamos observar isso, o pessoal está pisando as cordas da viola. Bora! O que significa isso? 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 O que significa isso?